To all the fake wannabes out there It is the one through badass speaking right now Ipnada, nada é Ipnada, abre espaço, sepanteão que vai entrar é pesado Sou tipo o que pisa forte, derruba paredão Meu sangue traz boa sorte, eu vivo pela missão Sai da minha área que eu vou pra batalha No Brasil, me cuba, buzingo e pisa Ouvindo meu som, cê sabeu do bonde, cê sabeu da ti, não te hipnotiza Quando eu desço do salto, ninguém me segura Se eu quebro de lado, quer me fazer tua Você tão suado, tá paralisado pelo meu gingado com minha postura Meu corpo te acende, aceita, rende Vai chegar devagar, pede por favor, manda a visar lá Se o mamãe levou, rola por cima, faz cê passar mal Esquentando o clima, todo mundo paga pau Ela é dona da trama, sempre em fama A mina é insana e não reclama Respeita que quem comanda é a mamã Ô mamã Oi mamã Respeita que quem comanda é a mamã Vou te pegar, te provocar, enlouquecer, te hipotizar Quando eu começar a rebolar, cê vai dizer pra eu parar Confesso que cê tá na minha, mais perto vem cruzar minha Aceita que quem comanda é a mamã Alexandre wing, baby, 뭘 올려둔, 원히 game up Dizemgak que ni game, 이건 같아 보이, 와봐, 목, big girl Nunem toque, gabéi, go, take home, big girl Misti, desi, bora, no achar, bolho, hoji, bora, green paper Na juqui, getada, doni, joinha, né, torna, dono, moju, gyo, son Na non mo, no, pa, chaga, ma, que, sa, jopo, né, ne, gira, bula, son Ta uki, show, e janari, kizem, ma, competition Diga, marry, bye, honey, gone, audition Na mi, un, nero, pra, jere, na, ta, it'll stop Bola por cima, faz cê, passa mal Esquentando o clima, todo mundo paga pau Ela é dona da trama, sempre fama Mina insana e não reclama Respeita que quem comanda é a mama Oi mama Oi mama Respeita que quem comanda é a mama Vou te pegar, te provocar E não quiser te precisar Quando começar a evoluir Cê vai dizer pra no bar Todas aceitaram a minha Mas fê tu bem cruzarinha Aceita que quem comanda é a mama Ha! From Asia to Little America Calling all my girls out Attention! Perdona-me, papi Mas a fiesta aqui é da mamacita Vai pedir pra eu ser comportada Pensa que vai me dominar Meu fogo te acende Você não se rende Aceita que ninguém manda a mama Oi mama Oi mama Respeita que quem comanda é a mama Confesso cê tá na minha Mais perto vem cruzarinha Aceita que quem comanda é a mama Ai